Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando, hoje está só pra vocês mais um vídeo de guest impact e 5 motivos pra você pegar a nave. Sempre quando lança um personagem assim novo eu faço esse tipo de vídeo, tá? Lembrando que se você é novo no canal não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. É o seguinte galera, foi bem difícil pensar em bons motivos aí pra você pegar a nave. Já que é uma personagem que é mais aparência do que eficiência, digamos assim. Mas lembrando que a boneca não lançou ainda. Aparentemente pelos vídeos da beta ela está dando um dano legal, mas tem um vídeo dela dando C6 que ela não chegou nem a 100k, que é preocupante. Mas lembrando que o dano da beta sempre feriu ao dano final, tá? Então o primeiro motivo que eu acho que esse é o motivo que a galera vai pegar com certeza é dela ser o waifu suprema. Quando eu falo suprema é que com certeza ela está na top 3 bonecas mais bonitas aí do guestim, né? Pelo menos eu fiz o teste aqui no canal, na comunidade, eu perguntei qual era a boneca mais bonita de Fontane, né? E por mais incrível que pareça a galera elegeu a Návia, eu acho a Clorinde, tá? Mas a Návia não fica muito atrás não, tá? A Návia realmente é uma boneca muito bonita. Dá um pau na maioria das bonecas em relação à aparência, tá? Segundo motivo é sua gameplay. Apesar de eu não gostar de personagens de espadão por serem lentos, ela tem uma gameplay diferenciada. Ela é praticamente um Zhongli do espadão. Por que eu tô falando do Zhongli? Zhongli joga meteoro do céu. Ela solta canhão do céu e fica batendo enquanto os canhões caem em campo, dando nos mobs. Isso é interessante, é uma gameplay diferenciada. Mas eu, pelo menos, não vou buscar ela, porque eu acho que tem personagens mais interessantes pra pegar. Mas a gameplay dela surpreendeu, eu achei que seria uma gameplay ruim, tá? Mas pelo menos eu achei a gameplay dela mais interessante do que o próprio Ito, tá? E olha que a gameplay do Ito é muito boa, mas a gameplay dela não fica fora de ser divertida, interessante, diferente não, tá? Terceiro motivo é que ela é versátil. Quando eu falo versátil, é, ela não funciona só com Full Gel, ela não é presa ao time Full Gel, igual o Ito, igual a maioria dos personagens de gel. Ela é uma personagem versátil por quê? Porque você pode estar utilizando ela com o Bennett, com a Furina, com a Nahida. A Nahida nem tá... é, com a Nahida não, exagerei. Com a Nahida não, porque a Nahida bufa as reações de dentro, então ela não faz reação. Mas com a Furina é diferente. Com a Furina ela funciona, com o Bennett ela funciona. Talvez até que a própria Mona ela funcione. Então ela é uma boneca que você não precisa estar utilizando Full Gel, que é um time caro. Você ter um Zhongli, um Albed e um... O Gorou C6, fica caro. Não é todo mundo que tem. E aí ela entra nessa questão de ser o Gel, na minha opinião, mais versátil depois do Zhongli e Noelle. O Zhongli é universal. A Noelle também é universal. Agora, de DPS, lembrando que o Ito não é versátil, de DPS sim, ela é a personagem de Gel mais versátil, tá? Quarto motivo, ela é uma boneca fácil de buildar. Ela não fica presa àquele artefato de defesa. Ela não fica presa a um artefato só, um conjunto de artefatos só. Você pode mesclar vários vídeos, vários vídeos, vários artefatos nela. Eu fiz um vídeo mostrando as builds dela, as armas, os artefatos que você pode estar utilizando nela. E ela é bem versátil. Você pode mesclar um monte de artefatos. Lembrando que, quando a gente fala de buildar com artefatos, tem muita diferença. De você terminar e finalizar um conjunto de artefatos com quatro peças, onde você tem que ter quatro peças legais. E diferente de você mesclar. Ter duas peças de cada conjunto. Fica mais fácil. E aí, às vezes, você tem uma flor e uma pena foda. Mas aí, você tem um relógio zoado, um capacete zoado. Aí, você bota um copo e outra peça ali, fica da hora. Você consegue, pelo menos eu acho, mesclar artefatos mais fácil de buildar. E o último motivo, que é o motivo meme. Porque, como eu falei, não achei muitos motivos pra pegar a nave. Como eu falei, tem personagens que são difíceis de fazer vídeo. Porque não vejo tanta coisa pra falar daquele personagem. Diferente de outros personagens que lança, você tem até, às vezes, oito, sete motivos pra você pegar o boneco. Pelo menos, na nave, eu achei só cinco. E esse último aqui, obviamente, é meme. Primeiro, a nave é brasileira e é a loira do sul. Por que que eu falo que ela é brasileira? Bom, pra quem não sabe, as mulheres no sul é praticamente a escadinávia do Brasil. É Dinamarca, Noruega do Brasil. O sul, né? Curitiba, Porto Alegre, os caralho. É onde tem as mulheres mais loiras e de olho azul no país. Então, sim, a nave é brasileira considerando esse argumento, tá? Sem chorar. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!